Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, e bora lá, eu acabei iniciando uma missão secundária nessa localização, perto da corte de Fontaine, no meio do mato mesmo, e como foi que eu iniciei essa missão praticamente vim esses moinhos de vento, utilizei a Sucrose para ir rodando todos eles e quando eu fiz todos ficarem nessa posição, a missão foi iniciada, vamos continuando com a parte da história me pego de surpresa, ainda bem que deu tempo para gravar, não esperava que tinha uma missão, marcação no mapa não tinha não e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Um dos moinhos de vento, para perto das flores, deixa dar uma olhada aqui. Será que aparece alguma coisa, nesse daqui, dá para pegar e colocar na posição. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Amém. 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 Beleza, e aparentemente é só isso mesmo, mais uma missão secundária completada, temos essa foto, bem legal, valeu.